Mas que tempo é esse? Não sei, eu não sei, 4, 4, 5, 1, 2, 1, 2, 3 É um balanço que não tá seu Esses caras infernais fazem até o diabo dançar Eu não sou de meios, mas gosto de rock Eu sou da Pompeia, a barra da cidade Trocamos muito rock pra todos por isso É o rock de São Paulo que faz sempre escutar Esses caras infernais fazem até o diabo dançar Eu não sou de meios, que nunca fui pra lá Mas gosto de Chuck Berry, tudo que ele faz Ele e o diabo, diabo lindos É um balanço que não tá seu Esses caras infernais fazem até o diabo dançar 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 Esses caras infernais fazem até o diabo dançar